Batista, que bom que estamos aqui para trazer mais uma receita, hein? E hoje eu estava com saudade, tá? Saudade de quê, chefe? De um bom sanduíche. E nossa receita de hoje é um sanduíche de pão de queijo com rabada. Parece bom, chefe. Bom, não é? É uma delícia. Uma maravilha. Um sanduíche de pão de queijo com rabada, gratinado. Vamos começar. Vocês aí já se inscreveram aqui no nosso canal? Não? Então, está esperando o quê? Dê seu like e vamos em frente fazer esse sanduíche maravilhoso. Hum, parece bom, hein? Olha que rabada maravilhosa. É linda, está linda. Eu sei, é muito arriscado. Carne, peixe. Sala! Ele não come porque nunca comeu uma boa. Agora, o que ele gosta é o pão de queijo. Ah! Adora! Ele vai nas festinhas, ele pede pão de queijo pra ele. Então, o que eu entendi é que ele gosta de queijo, né? É. Beleza, deixa comigo. Se a gente achar que não vai rabada, a gente não... A gente muda de pós. Mas eu vou usar essa rabada que estava aí. Então, eu vou dar uma tostada em óleo ou azeite quentinha. A rabada, ela precisa de um cozimento longo. A gente vai cozinhar ela na panela de pressão. Uhlala! Vou precisar de cebola, de alho, que já está aqui picado. E a outra coisa também. Você sabe que chato cebola ele detesta, né? Mas pra cozinhar, não vai aparecer. Bouquet garni. Tomilho louro, alecrim, salsa. Tomate concentrado. E aí, eu vou botar isso aqui. Você acha que ele vai comer? O problema é dele, não é meu. Não, mas ele está pegando pesado também, né? Se a carne ele não gosta, você já está pra... O shiitake, pá! E a grillona, ele gosta? Você já viu o chato gostar de verdinho, chefe? Tá vendo que a rabada está um pouquinho tostada? Vou colocar a rabada dentro da panela de pressão. Joga a cebola aqui rapidinho. Vai. Cebola, vamos dar uma suada na cebola. Tá. Eu acho que ele vai amar. Pode pegar um pouquinho de alho, adoro essa fumacinha assim. Quanto? Dois dentes? Um bouquet garni. Não, não, está aqui, está aqui uma colher aqui. Ah, tá. Pega aí. Vou botar bastante alho, né? Será que ele gosta de alho? Bom. Não, 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 chefe. Alho não. Ah, não? Ele... Ele detesta alho. Detesta, detesta. Vou botar tomate concentrado pra dar uma cor. Tá. Eu vou botar shiitake interno com tudo, não vou dizer, está limpo, né? É coragem, é corajoso, é corajoso. Aí, vou cobrir agora com água. Em casa, você pode botar cerveja, ela vai ficar bom. Vamos tampar a panela de pressão, que o sol já está aí. Ok, 55 minutos, gente. Pão de queijo. Um croque monsieur de pão de queijo. Pão de queijo. Legal. Gratinado com queijo, muito queijo, muito queijo. Recheado com rabada. Pão de queijo. Será que a gente tem polvilho? Acho que tem, chefe. Vou fazer um pão de queijo diferente hoje. Não é um pão de queijo tradicional. É com polvilho, mas é com creme de leite. E tem ser de conserva, tá? E fresca não funciona. Não funciona. Polvilho, creme de leite, queijo. Acabou. Vamos ver se tem um negócio na pesada. Polvilho. Polvilho. Maravilha. Ah, eu achei um queijo ralado aí, que é um queijo minas curado. Ah! E vê se tem creme de leite em lata na geladeira. Serve? Isso aqui, sobrou? Tem que ser em conserva, tá? Tem que ser. É. O fresco não funciona. É em conserva? É. Esse mesmo. Como que você sabe? O cheiro. E ele é mais pastoso, né? Ele não é aquele. Porque o creme de leite fresco, ele é um pouco mais líquido. E mais claro. É, mais clara. Tá bom, vamos misturar isso. Devagar. Vai, bota a metade. Tá. Vai, bota o resto. Bota um pouquinho de sal. Sabe o que eu gosto de fazer? Ah. Bota a mão. Ah! Isso aí, né? Talvez a textura da massa. Não é? Com certeza. Deixa lavar a mão. E aí eu vou precisar de um bolzinho com água. Então bota um pouquinho de água na mão. Pega a massa. Faz uma bola. Oi. Olha lá, vamos fazer 80 gramas? Você acha que é pequeno, não? Não. Ele vai abrir, né? Bota um pouquinho de óleo aqui. Ou de azeite, como você quiser. Azeite, azeite é melhor. Azeite dá um... Um pouquinho, tá um pouquinho. Senão frita. Ah, esse aqui, chefe, é... É teflon, a gente não gruda, né? Deixa eu ver. Pronto. Não precisa ser muito redondo, não, tá? Pronto. Eu vou dar uma amassadinha, assim. Espero que vai dar certo isso aqui, Batista. Você vai dar certo, já deu, chefe. Já deu, né? Já deu certo. Forno! Aí o forno, tem que serra. Vou botar aqui. 200, 200 graus, mais ou menos. Vamos contar 20, 25 minutos e foi. Vamos retirar esse arrabado daqui. O shiitake tá aí também, né? Vamos peneirar isso aqui. Tá aqui. Peneiramos. Vai, tira pra cá. Peraí, peraí, peraí. Você sabe que eu fui criado com isso aí, né? Então, rabada é... É o filé nordestino. A gente tem de, primeiro, tirar o talho, né? O rabo também, ele é tudo rabo hoje, né? É. Cortar, assim... Agrião, se ele comer isso aqui, é que realmente ele não é tão chato assim. Não, chato ele é. E eu nem piquei o agrião, tá? Ele tá assim, tipo agrião mesmo. Folhas de agrião. Bom, pra fazer o molho blanco, a gente precisa de quê? Leite, manteiga, farinha de trigo. Isso é muito importante, é tudo pesado, tá? Eu acho que 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha. É, meia, meia. Um em um, um em um. Um em um. Se for 100 gramas, é 100 gramas. Se for 50, é 50. Deixa derreter essa manteiga. Eu acho que... Manteiga derreter ainda, farinha de trigo. Mesmo volume. Eu posso desfiar, bem desfiado aqui, pra ajudar? Pode. E aí vai cozinhando um pouquinho essa farinha de trigo. Eu vou começar a colocar o leite aqui dentro. Devagarzinho, para engrossar. Um pouquinho, dá pra comer. Vai. Vai. Para. Deixa ferver pra engrossar. Tem jeito que ferveria o leite primeiro. Mas não é necessário, se você vai incorporando o leite frio, pouco a pouco, dentro da farinha da manteiga, ela engrossa por ela mesma. Porque não pode botar tudo de uma vez só. Ah, embola tudo. Embola tudo. Vamos botar um pouquinho de sala. Ó, eu tô tirando a gordura, Cep. Aqui eu vou botar o shiitake. Ah. Vai botar o shiitake aqui? Não. Não. Eu pensei que era no molho. Mas vai entrar tudo no molho. Ah. Botar muito queijo, hein? Tá bom? Ah, pode botar, chefe. Ele adora muito. Queijo é com ele mesmo. Botou o queijo no molho branco, deixa o queijo verreteiro. Pega um tabuleiro aí pra mim. Eu vou botar o meu molho de agrion aí. Molho? Gente, molho de rabada. Olha que maravilha, hein? Se ele não gostar desse daí misturado, a culpa é de? Batista. Vamos deixar isso esfriar um pouquinho. Aí vai engrossar. Depois a gente mistura isso com a rabada. Aham. Entendeu? Entendi. Bom, chefe. Já tá tudo limpo aqui. O pão de queijo tá quase pronto. Tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Bom, vou deixar até aqui. Olha o meu que eu vou provar aqui. O meu do seu, ó. Bota aqui também. Aqui. Vê se a bechamel tá pronta. Tá frio, né? Com uma faca de dente. Eu tô abrindo. Pronto. Pega um outro tabuleiro agora. Aí, ó. Vou botar minha carne aqui dentro. Não. E aí, bota aí. Não bota tudo também, não. Chefe, tá muito bom. Tá, não tá? Muito, muito, muito. Vou botar essa rabada. Você acha muito? Eu acho. Caramba. Um pouquinho, um pouquinho. Eu acho muito. Quer que eu tire um pouco? Não, pega uma colher pra espalhar. Mas tá bom sim, ó. Aí você vai botar queijo, né? Aí eu vou botar queijo. Bastante queijo. Vai. Ajuda aí. Vai. Você acha que a gente... Corta ou deixa ele cortar? Chefe, eu acho legal. Tá pronto aí, chefe? Legal. Tá pronto, vambora. Croche. Eu acho legal você cortar, viu? Cortar agora? É. Por quê? Não, vai tirar tudo da beleza. Será? Foi croche ou vai sem? Vai com croche. Vai, rap. Vai. Vai que isso aí é crocante. Vambora, vambora. Não vai ficar mal. Vambora. Obrigado. Nada. Um. Dois. Três. Já. Bom apetite. Bom. Muito bom. Muito bom. Me dá um pedacinho, tô doido pra pôr. Acorda, Chico. Olha, se o Batista não te contou, foi Deus, porque assim, eu só imaginava em comer uma rabada feita por você. Tá bom? Foi pra mim essa comida. Uma delícia.